Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PodWei, o podcast da Wei Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Aqui nós abordamos assuntos sobre saúde, longevidade, bem-estar e alguns assuntos que inspiram você. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, vamos falar um pouquinho sobre saúde da mulher e nutrição materno-infantil. Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista e também gerente em uma das lojas da rede Wei Suplementos. Ao meu lado a minha colega vai se apresentar agora. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliana, eu faço parte da equipe de marketing da Wei Suplementos e aqui na minha frente está a nossa convidada. Oi, eu sou a Kauane, eu sou nutricionista e meu foco hoje é atender o público materno-infantil. Muito bom. Hoje um papo de mulheres aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre saúde feminina e Kauane, explica um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória dentro da nutrição, como que tudo começou. Ah, então, como tudo começou, minha paixão pela nutrição, ela começou no ano de 2018. Foi porque na época eu praticava crossfit e eu sempre tinha essa questão de sobrepeso e tudo mais. Eu era daquelas pessoas, sabe, que emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. Tinha esse problema com o efeito sanfona e isso também prejudicava muito a minha autoestima. Aí até que eu comecei a fazer crossfit e tudo mais e eu queria melhorar o meu desempenho no esporte em si, né, nessa modalidade, porque eu via as pessoas fazendo aqueles movimentos que vocês sabem e eu queria melhorar meu desempenho, porque, tadinha, eu fazia um burpe e morria. Aí eu fui indicada procurar uma nutricionista e essa nutricionista foi a do boxe, né, que eu fazia na época. E aí eu quando fui nela, eu deixei pra ir a nutricionista no último caso, sabe? E aí quando eu fui nela foi quando a minha vida mudou, porque ela falou uma frase pra mim que marcou minha vida, que ela falou assim, Kawane, eu não vou te passar uma dieta, eu vou te passar uma reeducação alimentar, porque dieta tem tempo de... tem prazo, né? Você faz e você para. A reeducação alimentar, não. A reeducação alimentar você leva pra vida e foi o que aconteceu. Olha onde eu tô hoje, né? Que eu virei nutricionista porque eu queria mudar vidas de pessoas como a nutrição mudou a minha vida. E aí foi, me formei, comecei a atender e aí eu caí em materno infantil. É, eu ia perguntar até isso agora, né? O que que te inspirou pra você seguir essa área de especialização na nutrição, né, em materno infantil? Então, eu comecei a atender e tudo mais e no meio dos meus atendimentos me apareceu uma mãe e um filho, né? E era um menino de 14 anos e ele tinha... ele tava com a resistência à insulina. E aí... essa minha posição com a nutrição de ah, vamos mudar vidas? Eu vi que eu mudei a vida dele, sabe? Em um mês ele era outra pessoa. Até melhora da questão da saúde e eu pensei assim comigo, eu tenho que fazer multiplicar isso, sabe? Se aconteceu com ele, deve ter outras pessoas também precisando. E aí, calhou de eu pensar assim... onde que eu posso encontrar mais meninos como esse daqui que eu ajudei? E aí, me deu uma ideia de procurar esses meninos adolescentes que jogam futebol. Legal. É. E aí, sempre eu tive muito contato bom, assim, com professores de cursos e tudo mais. É... Aí, eu achei uma escolinha de futebol aqui em Niterói. E aí, eu consegui o contato através de um professor, de um curso que eu tinha feito do diretor dessa escolinha. Porque essa escolinha tem várias franquias aqui. E aí, eu conheci esse diretor. E aí, ele me levou, conseguiu me levar lá lá pra dentro pro dono da franquia. E aí, eu falei com o diretor, o coordenador dessa franquia. E aí, a ideia de fazer a palestra pros pais dos alunos sobre a importância da alimentação saudável pro desempenho esportivo. Até então, minha mãe estava de nutricionista esportiva, né? E aí, eles se queixaram que o hábito alimentar das crianças e dos adolescentes era muito ruim. Eles não estavam com muito desempenho ali no... No futebol. No futebol. O que eles comiam antes de... De treinar. De treinar influenciava muito. Tipo, italiano, com chocolate, pão de queijo, pipoca. Bom, pra aguentar uma hora de treino, eles estavam... Que eles queriam que os meninos evoluíssem. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer essa palestra. E aí, eu sentei, né? Meu bumbum lá na cadeira. Fui fazer a palestra e comecei a... Ai... Comecei a pesquisar. A pesquisar, a estudar. E aí, ok. Até então, era só alimentação saudável, nutrientes importantes pra essa fase da vida. Mas e aí? Como é que vai fazer pra introduzir esses alimentos? Se a criança não come. Os hábitos, né? É. E aí, eu comecei a estudar sobre seletividade alimentar. Né? Que aí, já deu gatilho pra eu pesquisar. Tá, por que que a criança é seletiva? E aí, isso vem muito desde lá a introdução alimentar, que não foi oferecido pra ela certos alimentos, com texturas e tudo mais. Temperatura também, isso influencia. E aí, eu pensei assim, por que que não... O bebê não aceitou aquela introdução alimentar? E isso tem muita correlação do que a mãe comeu na gestação dela. E aí, foi um link de... De coisas. E eu falei assim, é... Essa área aqui, eu acho que eu vou ser mais feliz. Aí, eu comecei a me especializar nessa área. Falei, é nisso aqui que eu quero trabalhar. Muito legal. Então, sua ideia inicial era trabalhar com nutrição esportiva? Era. Ah, legal. Então, foi uma mudança radical, né? Foi. Eu falo que a nutrição materno-infantil é um mundo à parte, porque não é... A princípio, eu achava que só ia parar em gestação. Mas também, toda a questão da preconcepção também tem influência nessa formação de hábito alimentar. Tanto é que, hoje, trabalhando com, né, emagrecimento e tudo mais, Se você, como é nutricionista, você deve pegar pessoas que falam assim, Ah, mas eu não como isso. Eu não como aquilo. Sabe? Aí, teve um... Depois dessa mudança toda, desses estudos, Eu peguei um caso, assim, de uma pessoa que tem a esterotose hepática, Mas, ah... Eu falo pra ele, ah, você tem que comer legumes, frutas, Que vão ter antioxidantes, que vão te ajudar a melhorar disso daí. Aí, ele falou pra mim, ah, mas eu não gosto de legumes, eu não gosto de nada. Aí, eu virei pra ele, você foi uma criança seletiva, não foi? Aí, ele, pô, e minha tia não me dava nada quando eu era criança. Aí, eu falei assim, ah, é isso daí que a gente tem que... Tentar mudar. É mais difícil tentar mudar um adulto, né, Que já tem ali seus... Seus costumes, né, do que até o mesmo uma criança. É, vamos falar um pouquinho, a gente tá falando sobre gestação, né, concepção, É, e a gente vê que você fala muito hoje sobre algumas doenças também, né, Que podem influenciar na concepção. E a gente vai falar um pouquinho sobre endometriose, né, Que você tem até feito umas postagens bem legais no seu Instagram. Conta um pouquinho pra gente do início, o que é a endometriose? Pois é, a endometriose, ela é uma doença, né, Que é muito caracterizada por uma falha imunológica. E é o... Eu até brinquei naquele vídeo lá do meu Instagram, Nosso útero, lindo, maravilhoso. Então, ele é revestido por uma chamada que tem o nome de endometrio. O que é repleto ali de células, E o que acontece nessa... Na endometriose, É quando essas células do endometrio vão pra fora da cavidade uterina. E isso vai induzir uma inflamação. E aí, onde tem inflamação, tem dor. E aí, essas células podem chegar nas trompas, nos ovários, Na bexiga, no intestino. Espalhar por toda essa região pélvica. E aí, é chamada da endometriose. E quanto mais células fora da cavidade uterina tiver, Maior é o tamanho dessa endometriose, né? E aí, a nutrição pode... Pode não, atua muito como coadjuvante no tratamento da endometriose. Não só a parte médica, mas a nutrição, nossa, Melhora muito a qualidade de vida de uma mulher com endometriose. É, eu ia comentar até porque, Eu acho que não só eu, como muitas outras pessoas, Acabaram conhecendo, né, essa doença por causa da Anitta. Que ela fez uma matéria, né, que ela teve que fazer uma cirurgia pra tratar. E eu ia te perguntar isso também, né? Como a alimentação, ela pode influenciar nessa melhora, né, da doença, no tratamento. Quanto é importante a nutrição, nesse caso? É super importante. É, o glúten, né, que é, no dia que eu fiz a postagem lá, foi super, nossa, o glúten. O glúten, ele pode melhorar muito as questões das dores, Porque como a endometriose tem, é... Ai, me falhou aqui na cabeça. É, tem caráter de doença autoimune, Então, o glúten pode melhorar muito a questão das dores, É, da distensão também, ali, abdominal, né, e tudo mais. E carne vermelha. Restringir carne vermelha, pelo menos, Uma vez na semana, em uma refeição, é o ideal. Porque a carne vermelha, ela contém muito estradiol. E a endometriose, ela é uma doença com caráter... É, com... Ai... Me falhou. Ai... Predominância estrogênica. E também, o principal foco também de tratamento, assim, da nutrição, Pra tratar uma mulher com endometriose, É o intestino. Porque... Um dos sintomas da... Da endometriose, é disbiose. A mulher, ela vai ter umas fezes mais... Mais pastosas, sabe? Ela... Ela... A hidratar esse intestino é fundamental. Ele vai fazer a ação imunológica. Ele vai reduzir essa permeabilidade intestinal. Vai impedir que passem essas docinas inflamatórias pra circulação. E também, os metabólitos das bactérias boas lá no intestino, é... Produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são anti-inflamatórios, né? E um desses ácidos graxos de cadeia curta tem um nome chamado butirato. E esse butirato, ele vai fazer com que controle essa ação de estrogênio. Diminui a ação do estrogênio da endometriose. Então, vai controlar a evolução... Da doença, né? Da doença, é. A gente falou um pouquinho sobre o que evitar. Vamos falar um pouquinho sobre quais alimentos podem ajudar, né? Pra quem sofre com endometriose. É, muitas frutas, muitos vegetais, uma alimentação super antioxidante. O consumo de peixes é super bem-vindo. Peixes ricos em ômega 3, né? Como atum, sardinha. E até uma estratégia também pra reduzir esse consumo de carne vermelha. E também, uma estratégia nutricional também, que é super bem-vinda na endometriose. É a dieta plant-based. É um padrão mais vegetariano. Você tem que consumir mais proteína vegetal. A gente falou também do intestino. É proteína de colágeno. Que ele tem um aminoácido chamado glicina. Então, essa glicina vai conseguir reduzir a permeabilidade intestinal ali do intestino. Então, já que a gente tá falando também de proteínas, tem suplementos nutricionais, né? Que eles podem ajudar também com a doença endometriose. Pra quem tem a doença endometriose. Qual suplementação ajuda ali? Tem. O resveratrol. Ele vai atuar como um potente antioxidante. A cúrcuma. A cúrcuma, ela tem um efeito anti-ploriferativo. Ela vai ajudar no efeito anti-ploriferativo. Então, ela vai controlar que essa endometriose, ela evolua. A vitamina C, a vitamina E. Mas aí, a gente consegue também pela alimentação. Que são potentes, né? Antioxidantes. Tratar o intestino também é interessante. A glutamina, ela melhora a permeabilidade intestinal. Então, a gente pode usar estratégias ali de tempo, né? De usar de 10 a 15 dias. Depois de vir com um probiótico. Probiótico é essencial pra mulher com endometriose. Vitamina D também, que vai ajudar a atuar nessa modulação da imunidade. E esses só são alguns. Mas aí, depende de cada caso. E a gente também tem que pensar que a suplementação sozinha não vai fazer efeito. É, se ela tem uma alimentação adequada, se ela tem hábitos de sono, se ela faz exercício. Isso tudo tem influência. A suplementação só vai agir como uma cereja do bolo. Ah, e também eu esqueci de falar. Um outro suplemento também, que é super importante pra endometriose. É o nosso querido ômega 3. Sim, sim. É, e ele vai ajudar a desinflamar essas lesões, né? Ah, interessante. Cada caso também é um caso, né? Isso. Além da endometriose, tem uma outra doença, né? Que também é muito comum. Que a gente chama de SOP, né? SOP. Que é a Síndrome do Ovário Policístico. Que acomete hoje muitas mulheres também. Explica um pouquinho pra gente sobre o que é, né? Como que a alimentação pode ajudar também nesses casos? A Síndrome dos Ovários Policísticos, ela precisa de dois, de três critérios pra ser diagnosticadas. Que é a presença de cistos nos ovários. E aí, ela tá muito relacionada também à resistência à insulina. Então, geralmente, a mulher com a Síndrome dos Ovários Policísticos, ela tem uma insulina super alta. E é ela que vai começar a fazer também essa desregulação dos hormônios. Porque ela acaba gerando uma resistência de insulina lá nos ovários. Que vai fazer com que esses folículos, né? Fiquem aumentados. Sim. Isso aí. E aí, fala pra gente também, é... A gente tá falando sobre duas doenças, né? Vamos falar um pouquinho sobre fertilidade, que tem tudo a ver, né? Como que a nutrição pode influenciar na fertilidade em si? Independente das doenças, independente da mulher que tem aí, o útero saudável. Como que a nutrição pode ajudar essas mulheres? A saúde e a alimentar pode ajudar. Ah, então... Nós, mulheres... Eu não sei aqui, você já é mãe? Não. Eu sou. Você já é? Então, eu também não sou. Mas eu, com 28 anos, você tem quantos anos? Eu tenho 24. 24. A gente tá super fértil agora. Então, um dos problemas é... É que a idade da mulher. Então, quanto mais velha ela for, mas a fertilidade... A gente tem tempo de validade, verdade? É essa. Então, se a gente não tiver um hábito de vida legal... E aí? Como é que vai estar lá na frente? Quando a gente tiver a saúde dos nossos óvulos, né? Do nosso útero. Se não tiver um hábito de vida... Ok. Porque o homem, né? Ele pode ter filho até... É. Né? 80 anos. 80 anos. Então, a nutrição é como se fosse uma forma de prevenção. De a gente não ter nenhuma dessas intercorrências, assim, ginecológicas. E também a gente ter um óvulo ali bonito pro dia que a gente quiser ter filhos. E quais alimentos também que a gente tem que evitar? Se a gente, assim, tá querendo ali engravidar ou melhorar nossa fertilidade? Então, a carne vermelha, né? Como eu já falei, ela é pró-inflamatória. E também tem esse excesso de estradiol. Por isso também, na endometriose, tem que ser evitada a carne vermelha. É... Evitar alimentos ultraprocessados. Álcool. Café também. Diminuir o consumo de café pra até 3 xícaras ao dia. Isso, pra mim, é o mais difícil. Muito difícil. Quem fica sem café... Não. Sem churrasco. Porque o problema em si não é o café. É a cafeína. Então, até quem faz uso desses pré-treinos ricos em cafeína, isso também pode gerar um problema. Porque a mesma enzima que metaboliza a cafeína, ela vai ter ação no estrogênio. Então, ela pode gerar uma... O excesso de cafeína pode gerar também uma predominância estrogênica, sabe? E isso vai afetar, lá no futuro, a nossa fertilidade. Caraca, interessante. Bem interessante mesmo. Você já contou pra gente, né? Que teve um caso de uma mãe que foi com um filho no consultório. Você se sentiu realizada, né? Com os resultados dessa criança, que acabou te levando pra outras crianças. Tem algum outro caso, assim, talvez de alguma mulher que tenha sido marcante pra você dentro do consultório? Então, eu fiz atendimento de uma gestante. Legal. Ai, foi lindo. É porque é o local ali... Não, não é o local não. Pelo amor de Deus. É porque é onde eu consigo ver o que eu acredito da nutrição fazer diferença na vida de alguém. Sabe? E eu confesso que eu estava, assim, muito broxada de trabalhar com emagrecimento, nutrição esportiva. Mas, é, foi o lugar que, sim, onde eu me realizei. Porque você levar mais saúde e poder contribuir com isso, isso pra mim significa muito mais do que qualquer outra coisa. Sim, a nutrição não é só perder peso ou ganhar peso, né? A nutrição é saúde em si. E eu queria saber também quais são os desafios mais comuns que você encontra, né, com seus pacientes que querem mudar seus hábitos alimentares. Não, o desafio que eu encontro é quando a pessoa é mais difícil de aceitar a mudança, sabe? Mas eu tento fazer de tudo pra que ela mude, adaptar, pra fazer o máximo pra que ela tenha adesão. Porque, na verdade, um plano alimentar bom é aquele que a pessoa segue, né? Mesmo que não siga ali 100%, mas siga os 70% do que foi prescrito, já melhora bastante. Verdade. É, e vamos falar um pouquinho sobre gestação, né? Você falou agora que pegou um caso com uma gestante. Quais são os nutrientes essenciais que a gestante precisa ingerir durante o processo ali da gravidez? Um suplemento, assim, pronto, não é muito indicado, assim, pra gestante. Mas, quando chega, assim, no segundo trimestre ali da gestação, começa a fase que o carboidrato fica mais gostoso. Então, tem o aumento desse consumo de carboidrato e a proteína fica meio deixada de lado. Porque algumas grávidas podem ficar estufadas com essa questão do consumo de proteínas e tudo mais. Então, assim, uma proteína de um colágeno de uma boa qualidade pode ser uma estratégia interessante pra aumentar esse aporte de proteínas. Meia dose de um whey, assim, mais limpo. Proteína vegana também seria bom? É, seria, porque tem uma digestibilidade, assim, melhor. Probiótico também, porque muitas grávidas de relato, né, de constipação e tudo mais, que é normal. E, de resto, a gente tem que ver tudo de acordo com a individualidade de cada pessoa, né? Isso, é, a individualidade mesmo, né, de cada pessoa e também até alguns médicos indicam, né, alguns suplementos. O ômega 3 é um deles, o DHA, que algumas pesquisas mostram, né, que as mães que suplementam com DHA, as crianças apresentam melhor processamento mental, de aprendizado, de memória e desenvolvimento psicomotor também. Então, seria, né, esses suplementos, mas a gente, obviamente, não está indicando suplemento pra ninguém, né? Procure seu médico nutricionista antes de suplementar, por favor, porque, assim como a Cauane já disse, nenhum suplemento faz efeito sozinho, né? Tudo com alimentação ali em conjunto. E, aproveitando pra falar da alimentação, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos que as gestantes precisam evitar durante esse processo. Há alimentos que elas precisam evitar? Isso. Então, doce, muito carboidrato refinado, porque o que acontece? É, durante a gestação, no início ali, né, tem muita mudança hormonal. E aí, uma dessas mudanças pode gerar a gestante cria uma resistência à insulina ali, que é fisiológico. E quem faz o controle glicêmico é a mãe e o bebê. Então, pensa comigo, se essa mãe tiver um consumo muito de doce, de carboidrato refinado, isso pode levar ela até ter uma diabetes gestacional ali no segundo trimestre. E aí, a ladeira baixa, assim, sabe? Pra o bebê nascer grande pra idade gestacional. Aumenta muito o peso durante a gestação. Então, acho que doce, no geral, carboidrato refinado é o que ela deveria evitar de primeira. E também o consumo de muito ultraprocessado, sabe? Por conta da microbiota mesmo. Adoçantes artificiais. São dois, quando a gestante tá com muita vontade de comer doce, são dois adoçantes, né, que são os mais recomendados. Que são o Stevia, que é adoçante, sim, mais natural. E o Taumatatina. Esses são os ideais pra gestação. E durante o processo de amamentação, também é muito importante manter, né? Que o bebê vai tá ali pegando os nutrientes da mãe. Tudo que ela ingere, passa pro bebê. E quais alimentos... Agora vamos pra polêmica. Que melhoram aí na produção de leite. O que que aumenta a produção de leite? Existe algum alimento? Olha, eu acho que não... Não existe. Existe? Não. Você que já amamentou? Não. Não. O que vai aumentar a produção de leite materno é a livre demanda. Quanto mais o bebê mama, maior vai ser a produção de leite. E também, o que pode ajudar é uma boa hidratação, consumir líquidos energéticos, como suco de fruta, água de coco. Então, e tem até uma receitinha que eu peguei de uma enfermeira obstetra, que é um suco de laranja com beterraba. Isso pode ajudar na produção de leite. E fora também, né, que pra produzir um litro de leite, o corpo de uma mulher gasta, em média, mais ou menos, assim, 900 calorias. Então, o porfério, né, é... É puxado. Por isso que falam, ah, a canjica aumenta a produção de leite, porque a canjica, ela é um carboidrato. Mas isso não quer dizer que ela vai aumentar a produção de leite, mas é porque ela é bem calórica, então pode compensar ali algumas coisas. E também é líquido, né? É. É verdade, dá uma hidratada. Ingestão de líquido, dá hidratada. Mas, bebam água, né, também, muita água. Menos refrigerante. Ai, gente, por favor. Cauane, eu queria saber também quais alimentos, né, que a mãe deve evitar na amamentação pra prevenir desconforto pro bebê. Ah, então, esses são os... Tem estudos, né, que falam alimentos baixos em foodmaps, né? Isso tem relação com cólica do bebê. Que são os oligosacarídeos ali, carboidratos não fermentáveis. E também o consumo de ultraprocessados. Eu falei dessa questão do refrigerante, porque, poxa, vamos pensar, não é o gás que vai dar cólica pro bebê, mas sim a concentração de leite corante, de adoçante artificial, que tente, ou açúcar, né? Enfim. Isso aí, agora a gente já falou sobre os processos. Vamos ali pra introdução alimentar. Quais alimentos a gente pode iniciar na introdução alimentar? O que a gente pode evitar durante esse processo ali pra criança aprender, né, a ingerir alimentos de forma saudável? Porque isso aí ele vai levar pra vida, né? É. Então, o básico da introdução alimentar, a gente tem que avaliar, né, primeiro pra começar, ou quando o bebê vai dar sinais de prontidão, né? Que ele começa a fazer, colocar, começar a colocar a língua mais pra fora. Ele começa a sentar sozinho, né? E ali vai a partir dos seis meses. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que oferecer cinco alimentos de cinco grupos diferentes, cinco texturas diferentes. E colocar, assim, no prato do bebê, eles de forma separada. E aí tem estilos, assim, né? Ai, meu Deus. Eu esqueci. Ai, esse negócio de improvisar é ruim. Ai, tem técnicas diferentes, né? Ai, não é técnicas a palavra. Métodos. É métodos, isso. Métodos diferentes pra gente começar uma boa introdução alimentar. É o BLW, que se chama Desmame Guiado Pelo Bebê, que é onde a família vai oferecer, assim, alimentos mais inteiros, na verdade, cortados em pedaços, que o bebê vai levar sozinho até a boca. E a textura é ideal é que você consiga amassar com a ponta do dedo. Tem o método participativa, que vai mesclar a BLW com a tradicional e o método tradicional, que é aquele todo amassadinho. E, assim, é super importante que o bebê, ele come junto com... faça a refeição junto com a família, né? No mesmo horário e tudo mais, pra ele entender que a rotina dele é junto com a família. Porque quando chega na fase de um ano, ele já vai estar comendo a mesma textura da família. Então, pra que que o meu bebê vai almoçar 11 horas se eu almoço 1 hora da tarde, sabe? E quando, no início, ele dá a introdução alimentar, também o alimento principal dele continua sendo o leite materno. Então, basicamente, resumindo é isso, um pouquinho de introdução alimentar. É, que o ideal é que ele seja amamentado, né? Até os 6 meses, mas podendo ir até os 2 anos, né? Eu não sou mãe, mas eu vejo bastante isso hoje nas redes sociais. Muitas mães que fazem desse jeito agora, né? Acho que cada vez saem mais pesquisas e colocam pra... na realidade, né? Que eu vejo muito no meu Instagram mães que botam a comida separadinha. E influencia isso bastante pessoas também. Mas eu vejo bastante mães fazendo isso hoje, acho que... Que bom que tá todo mundo sabendo. Tudo começa ali no bebê. Tem gente que eu tô falando daquele adulto de paladar infantil? Uhum. Então, aquele adulto com paladar infantil, ele provavelmente foi uma criança com seletividade alimentar que não foi diagnosticada. Uhum. Então, ele arrastou aquilo pra vida dele. Como foi aquele caso que eu contei daquele rapaz, né? Com a tosse hepática que não come nenhum legume. O recordatório alimentar dele só tem carboidrato refinado. É pão francês. É biscoito de maisena. Basicamente, é a base da alimentação dele. Eu falei assim pra ele, não tem como melhorar da sua gordura no fígado com a cichu aqui de alimentação. Você tem que diminuir. E aí, eu usei assim como estratégia um sal de ervas, né? Pra ele começar a temperar a comida pra ficar mais palatável. E assim, a gente também falou muito dessa questão da introdução alimentar. É muito importante você reduzir a adição de sal nos alimentos do bebê. Pra que ele possa conseguir sentir o paladar de verdade dos alimentos. E também o consumo, né? De açúcar tem que ser evitado até os dois anos. Inclusive, eu vejo também muita mãe sendo julgada por que não dá um doce pra criança. E fala, tadinho, deixa ele chupar um pirulito. Mas, poxa, tem tantos estudos também que vê que é importante pra criança o desenvolvimento quando tem essa... Diminui o açúcar, né? É, e... Não, sabe por... É porque o açúcar é meio... É viciante, né? Então, ele é super palatável. Então, se eu ofereço o açúcar pra criança, ela provavelmente... A aceitabilidade é muito maior. É muito maior. E fora também que ela já tá acostumada com palada doce por conta do leite materno. Que o leite materno, ele tem uma grande quantidade de lactose. Então, você dá um pirulito pra uma criança menor de dois anos, depois pra inserir outros alimentos vai ser mais difícil. É. Engraçado, né? Que o julgamento vem pras mães que não dão. É. E pras mães que dão tá tudo certo. Comer chocolate. Vamos falar um pouquinho, ainda envolvendo todos os assuntos aí, sobre redes sociais, né? Como que foi pra você começar a produzir conteúdo? Sempre teve facilidade? Como foi pensar no que postar? Conta pra gente sobre isso. Olha, rede social pra mim foi um desafio. Porque, assim, eu tinha muita dificuldade de... Do que que eu queria falar ali. Do que que eu queria me posicionar e tudo mais. Porque eu não queria ser uma nutricionista, assim, generalista. Sabe? Falar aquelas coisas. Ai, troque isso por aquilo. Safra do mês. Ai, eu falei assim, não. Eu posso mais que isso. Só que eu não sabia o que que era. É... E aí, depois que eu vi essa área da materno infantil, comecei a estudar mais o que que era. Como precisei sentir, se era isso mesmo. Ai, eu me assumi. Eu falo assim, eu me assumi, Manu, da materno infantil. E aí... Eu comecei a falar também dessas... Eu comecei a falar mais de fertilidade. Porque é um tema que quase ninguém vê. Que as pessoas... Hoje, a maioria das pessoas, assim, com 20 e poucos anos. Antes dos 30 anos. Não valorizam. Porque não é o sonho delas da maternidade. E eu acho que é super importante a gente levar essa informação pra... Pras pessoas. E aí, eu vou me construindo. Aí, vamos começar a falar de fertilidade. Daqui a pouco, aparece um assunto de gestação. Depois de porpério. E aí, vai se estendendo até a infância. Bem legal. Tem mais alguma outra... Em relação à rede social? É, então. Você se formou bem recentemente, né? E já meteu a cara. É, eu acho que se eu não meter a cara agora, deixar... Ah, vai passar o tempo e eu vou ficar assim. O que é que eu fiz? Você já começou atendendo em consultório? Começou online? Como que foi? Comecei atendendo em consultório. E foi... Foi... Fácil? Tranquilo? Foi. Assim, no início, quando a gente acaba de sair da faculdade... Eu confesso que dá um friozinho na barriga. Porque a gente não sabe como vai ser. E tudo mais. E depois que a gente pega o jeito ali, a prática... Saber lidar com alguém, com as pessoas... Aí fica mais gostoso, sabe? Uhum. Aí depois que aparece o resultado mesmo do seu trabalho... É mais... É mais... Gratificante, né? Então, a gente queria que você deixasse um recadinho aqui pra galera que tá começando. Qual dica você daria pra essas pessoas que estão, talvez, com medo de meter a cara? Que estão se formando agora? Que ainda não sabe o que vai se especializar? Olha, o que eu daria de dica é... Não desista do sonho de vocês. É... É possível, sim, a gente... No começo, tudo é difícil, mas tem que persistir. Tem que ser cara de pau também, um pouquinho. E tem que sentar... Não tem jeito. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar muito... Pra gente poder se destacar na nossa profissão, porque... Só assim a gente vai conseguir fazer a diferença. Verdade. Verdade. Então é isso. Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, sua disponibilidade, trazendo um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua profissão. Agradecer a Ju também, que tá aqui me acompanhando. Quer falar alguma coisa, Ju? Sim, gostaria de agradecer também, né? Trazer essa informação é muito importante. Eu, inclusive, era uma coisa que eu não pensava nisso de fertilidade. Você abordou aqui esse assunto hoje. Foi bem legal. Foi bem legal a nossa conversa hoje. É, a saúde da mulher é muito interessante e é muito vasta, né? A gente falou só um pouquinho, mas tem muita coisa dentro disso tudo que a gente falou. E é muito importante que a gente se cuide, busque uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável. E é isso. Quer falar alguma coisa, Cauane? Ai, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha vida, do meu foco de trabalho a partir de agora. E vocês são maravilhosos. Tchau, Tchau. Sucesso pra você. Obrigada novamente. A One tá lá no nosso aplicativo Oi Vantagens, hein? Verdade. Ela tá lá no nosso aplicativo. Dentro do aplicativo, vocês conseguem trocar pontos por uma consulta. E a Cauane tá lá no aplicativo. Sigam a gente. Baixem o aplicativo. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. E até o próximo Podway. Tchau, tchau. 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 Obrigado.